Olá Deus, é o seu filho de novo Pronto, dessa vez vim pedir um especial, por favor Dá um recadinho pro meu pai Diz ao meu pai que eu tô bem E que não sou o que eu estudei Sou tudo aquilo que sonhei E graças a Jeová tá tudo bem Podia ser bandido, pai Ter macas com a bongô e os caos A música salvou-me hoje Tô em todas as paradas Pai, o teu filho hoje é sucesso Mário 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 Saber andar E se tropeçar Saber como levantar Pai, eu te ouvi Olha hoje Tenho sucesso Tá tudo bem Teu filho orou E a mamãe disse amém A família não tá como o pai deixou Mas os que sobraram continuam de pé Tenho sucesso Tá tudo bem Teu filho orou E a mamãe disse amém A família não tá como a família não tá como o pai deixou E a mamãe não tá como o pai deixou Mas os que sobraram continuam de pé Tenho sucesso Tá tudo bem Teu filho orou E a mamãe disse amém A família não tá como o pai deixou Mas os que sobraram continuam de pé NB Music Tchau 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 Tchau